Música Agora a gente fica aberto a visitação pública, né? Para perguntas, diálogos, debates, questionamentos, dúvidas, dívidas. E eu só vou ficar olhando aqui, quem levanta a mão, eu estigo o microfone. Bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou professora, mestre em Direito. E aí, ouvindo tudo isso aqui hoje, porque a minha primeira formação é em Artes, eu tenho uma experiência muito difícil de levar a sensibilidade para dentro de um curso de Direito. Então, quando eu vi a cebola hoje, eu quase chorei, me vendo dentro da sala de aula, tentando levar a interpretação que a gente tem que ter da sociedade e do Direito. Pegar os alunos que vão para um curso de Direito com aquela ideia de enriquecimento, e não de cooperação com o próximo, de humanidade. Então, eu peço ajuda aqui para tentar fazer com que essa sensibilidade chegue aos colegas do curso de Direito, aos coordenadores, aos diretores de faculdade, para que a gente possa contribuir para uma sociedade com essa sensibilidade, e para profissionais do Direito, que tenham um pouquinho desse senso que falta muito. Obrigada. Eu acho que você tem que... Eu não entendo nada de Direito, a não ser aquelas noções básicas de cidadania que a gente tem que ter. Quer dizer, os meandros, parágrafos, incisos e equetais das leis, é conhecimento técnico. Mas eu acho que o Direito é alguma coisa que nasce para ordenar, de alguma forma, a vida social, a vida em comunidade. Quer dizer, estabelecer regras, direitos, deveres. Eu acho que a única forma é se partir de situações reais de vida. Quer dizer, casos acontecidos. Eu acho que páginas de jornal são muito boas para se sensibilizar. Por exemplo, esses dias eu vi na televisão e li, na Folha de São Paulo, o caso de um senhor que foi preso por ter roubado dois quilos de carne no supermercado. e os policiais viram que ele estava, obviamente, subnutrido. Ele contou a sua história, foi em casa, o filho estava há dois dias sem comer, ele e o filho pequeno há dois dias sem comer. E ele é o chamado roubo famélico, que não tem nenhuma pena sobre ele. E, pelo contrário, os policiais, policiais sensíveis, vejam. Eu sempre acho algumas coisas paradoxais, por exemplo, a gente falar que no Exército existe um setor chamado de inteligência militar, eu acho isso um paradoxo, mas tudo bem. Eu fui educado sob a égide de 64, por isso que eu acho isso um paradoxo. Eu estudei durante aqueles anos. Mas os policiais não só pagaram a pretensa, como é que se chama? Fiança. Como ainda compraram cesta básica, foram na casa dele, levaram e tal. Então, essas situações, eu acho, em vez de se discutir leis abstratamente, se pegar situações concretas da vida, porque o direito, afinal de contas, ele fala sobre a vida. E situações, inclusive, que há interpretações ambíguas. O juiz julga porque ele aplica, não aquela coisa da letra cega da lei. O juiz precisa de sensibilidade para julgar. Eu não sei se vocês já viram, está passando no GNT, já está na segunda temporada, uma série, eu acho que dá para a gente pegar os capítulos lá na NET. Uma série chamada Questão de Família, que o Duumos Covis é um juiz de direito da vara de família. São, acho que, dez ou doze episódios na primeira temporada, e mais dez ou doze agora. E onde ele trabalha com questões, tem o drama familiar dele, juiz, mas ele se depara com dramas familiares. Então, eu acho que o único jeito é você apresentar dramas da vida. E a arte é uma boa coisa. Um episódio desse, por exemplo, deve dar muita discussão em sala de aula. Não sei se a Ana quer colocar alguma coisa. Não? Nem de direito, nem de fato. Então, Cláudio. Bom dia, professores. Já ouvi. Já ouvi e ouvi. Certo, ok. Meu nome é Saúl. Essa inquietude que a professora apresentou ali me bate bem forte também, porque todos nós que somos de áreas técnicas, ficamos meio que sem tato com o que é apresentado na ótica que vocês colocam. A minha formação é em engenharia eletrônica e telecomunicações. Tenho mestrado na área de celulares. E, recentemente, fui convidado a participar de uma pós em docência universitária, o que remeteu a mim estar aqui e vivenciar outros horizontes. Eu vivenci isso em sala de aula, porque, entre os meus colegas de turma de pós, tem um doutor em Constituição Civil. E era sempre interessante a dificuldade de quem vem da área técnica, de visualizar toda essa perspectiva que está exposta aí. E foi muito proveitosa as duas falas. Eu, na minha leitura, até vejo exemplos mais aplicados à escola básica e ao ensino médio. E eu fiquei refletindo, como a professora, de que maneira aplicar isso em ambientes tão afastados disso. E, no exercício, eu comecei a imaginar que, por exemplo, a cebola já teria uma outra função, para você dimensionar os átomos e os eletros circulando em esferas distintas, afastadas do núcleo. E essas fatias da cebola poderiam ser uma maneira física de visualizar essas camadas. E, quem sabe, outras coisas pudessem se pensar, pegando de elementos comuns assim. Mas, sem essa abstrata, realmente é uma tarefa difícil. E a dificuldade que eu vejo também é até que as pessoas da educação também ficam numa situação difícil de querer esclarecer isso. Como é que você faria isso no seu caso? Então, existe aí uma brecha a ser coberta por todos nós. E eu, agora, me colocando no aprendiz da docência, eu vejo que eu tenho uma tarefa árdua aí. Pois é, imagina professor de física quântica. Então, não tem nada sensível que você possa trabalhar com aquelas ideias de o que hoje se tem do mundo quântico. Aí é completamente longe de qualquer percepção sensível. Mas, olha, eu acho, uma coisa que a Ana estava falando aqui, que eu anotei aqui e que eu já pensei com alunos meus, é que todo conhecimento começa com espanto com o mundo. A capacidade de se espantar com o mundo, de se maravilhar com o mundo, de certa maneira, toda pedagogia devia ser a pedagogia do espanto. Quer dizer, a história do menino, que pai me ajuda a ver, que é aquele espanto que o marco, a causa, é fundamental para a pedagogia, para o conhecimento. No caso dessas coisas mais abstratas, é muito mais difícil, porque você está longe do mundo, de uma certa maneira. Mas eu acho que, no caso, por exemplo, você trabalha com engenharia. Eu me lembro de um livro que eu li, fascinante. Eu acho que a história de como se chegou, como é que se chegou nesse nível tecnológico, por exemplo. Como é que se chegou, como é a descoberta da eletricidade, dos elétrons e tal. Eu não sei se esse é um caminho, quer dizer, você não pode dar história da sua disciplina, tendo que dar disciplina tecnicamente. Mas eu acho que a indicação de leitura da história da descoberta é uma coisa muito interessante. Agora, o problema é que as pessoas não gostam muito de ler. Eu li recentemente um livro fascinante do Bill Bryson. Bill Bryson, ele é... Eu li quase tudo dele, depois que eu li esse primeiro livro. Ele é um jornalista norte-americano, que mora durante 20 anos em Londres. Aí ele volta para os Estados Unidos e escreve um livro magnífico também, que eram artigos que ele mandava para Londres depois, que do espanto dele de ver como os americanos são idiotas. Ele é norte-americano, depois de morar 20 anos. Mas não é esse livro que eu queria dizer, não. Como eles são mal-humorados e idiotas. Segundo ele, um norte-americano. E ele, para deleite dos ingleses, ele escrevia esses artigos e mandava para os ingleses ler. Mas o livro que eu li dele se chama... É um livro sobre a casa. Como é que é? Uma breve história... Ai, meu Deus. Ficar velho é duro, porque a gente vai perdendo os neurônios. Uma breve história da moradia, alguma coisa assim. Ele conta histórias maravilhosas a partir de uma casa do século XVIII, onde ele morou em Londres, no campo, perto de Londres. E aí, toda a técnica construtiva, as coisas que ele foi descobrindo, a partir da relação sensível dele com aquela casa do século XVIII. Então, eu não sei... Você trabalha com... Você está falando de trabalho com celulares, é isso? Eu não sei que... Esse caminho para se chegar até o celular... Que percurso se fez de descobertas, de maravilhamentos de seres humanos? Eu acho que aprender esse maravilhamento com o maravilhamento dos outros que me precederam é uma coisa muito interessante, dentro de sala de aula, ou dentro... Para se aprender coisas. O Bill Bryson tem um outro livro chamado Breve História de Quase Tudo. Que ele surgiu esse livro para ele... Ele é um jornalista, ele não tem formação técnica. E ele surgiu esse livro para ele quando ele estava viajando de avião, sob o mar e pensou... Por que o mar, como se tivesse um ralo gigante dentro da Terra, por que ele não escoa para dentro da Terra? Essa foi a pergunta inicial dele. E aí ele foi ler, pesquisar. E aí ele tem uma breve história de quase tudo. Tudo que ele tinha curiosidade, ele foi lendo e escreveu esse livro para pessoas se maravilharem com as coisas que ele descobriu. Então, eu sei que é difícil esse distanciamento dessas disciplinas abstratas, mas eu acho que o único contato que se tem é com a história dos que nos antecederam e que se maravilharam com certas coisas do mundo e que chegou nisso. Porque é um exemplo que eu dou sempre. Eu não sei se você é engenheiro, fez engenharia elétrica. Fez. Porque a nossa educação é muito baseada no como fazer, e não o que é isso. Por exemplo, os engenheiros eletrônicos ou elétricos... Não é engenheiro elétrico, porque senão você tinha que... É eletricista, senão tinha que ligar você na tomada para você funcionar. Se você fosse um engenheiro elétrico. Mas aprende tudo sobre como fazer linhas de transmissão, geração de energia, todo esse tipo de coisa. Como se trabalhar com o elétron, com o fluxo de elétrons. Agora, a grande questão, o que é o elétron? Eu acho que não se faz dentro da faculdade de engenharia. A discussão filosófica e as novas descobertas das partículas elementares, o elétron como formado por quarks e tudo esse tipo de coisa, que é uma coisa filosófica até. Então, a gente está levando a nossa formação científica na universidade para longe desse maravilhamento, desse espanto com as coisas do mundo. As coisas estão ficando muito como fazer, how to do. Você tem que adquirir know-how, saber como. Mas o que é o espanto, o maravilhamento, toda a filosofia que envolve as coisas com as quais a gente trabalha, isso está perdido dentro da universidade. Em nome de uma outra coisa, que é a grande medida da modernidade, que é a eficiência. Aquilo que é mais eficiente é melhor. O professor que publica mais artigos, a CAPES, acha que é mais eficiente. E dá uma notinha melhor. Isso é um absurdo, mas é isso que a gente está vivendo. Eu não sei se te respondo. Eu confesso que é complicado. Não sei se a Ana... Eu acho que a gente vai encontrar esse tipo de entrave mais, obviamente, em algumas áreas e cursos do que em outros. Mas a dúvida e esse sentimento que perpassa pelas duas problematizações, ela é comum. Às vezes, a gente precisa convencer até a professora mesmo, da educação infantil, que ela precisa brincar com as crianças. Porque existe uma cultura muito instituída de que o professor sério é aquele que vai lá e ensina a aula dele. Conteúdo. Agora é sério. Acabou a brincadeira. Então, além de tudo, existe uma questão de tentar ir a contrapelo dessa lógica. Isso está presente em todo o nosso sistema educativo. Eu gosto muito de pensar nas práticas possíveis a partir da ideia da utopia. O próprio Galeano faz uma metáfora falando da alegoria que eu gosto muito e que me ajuda a pensar a respeito disso. O Galeano diz que a utopia funciona como a linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha que a gente vê, a gente sabe que ela está lá, mas, por mais que a gente ande, a gente nunca vai chegar lá. Porque, cada vez que eu dou dois passos, a linha do horizonte se afasta de mim por mais dois passos. E um aluno perguntou para ele, então, para que serve a utopia? Para que serve? Porque, quanto mais eu ando, mais ela se afasta. E ele disse que é para eu continuar caminhando. Então, acho que a perspectiva que a gente tem que ter em relação à educação das sensibilidades, às práticas sensíveis, em qualquer segmento, em qualquer instância, é que eu posso achar que eu nunca vou conseguir uma prática ideal, mas eu preciso continuar caminhando nessa direção. É assim que a gente consegue manter esse movimento. Eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu acho que é o correto, que seria o ideal neste momento, mas eu preciso continuar caminhando. Então, esses são pequenos passos, são pequenas estratégias, que vão permitir que meus alunos, devagar, comecem a olhar de uma maneira diferente para o conhecimento. Então, não é mudar tudo, não é, de fato, começar a propor coisas que eu acho que seriam bacanas, mas que não cabem no meu contexto educativo. É dar passos. Penso que é por aí. Estou rindo com a Ana Aragão aqui. Meu nome é Marce Milo, eu sou professor de História da Rede Municipal. De História da Rede Municipal no ensino básico, de sexto a nono ano. Então, a fala de vocês me deu uma consciência agora do quanto que é a escola. A gente faz ali um processo diário de anestesia dessas crianças. A escola é um equipamento que produz essa anestesia o tempo inteiro. E aí que eu lembrei de algumas situações da escola que me incomodam um pouco e me fazem pensar. Por exemplo, quando dá a hora de ir embora, quando bate o sinal da última aula, a alegria que a criança está se atropelando da sala de aula. Fala, meu, é comigo? Mas não é comigo. São as condições mesmo, assim, gerais ali, de enclausuramento que eles vivem. E, ao mesmo tempo, eu lembro de um fato muito engraçado, num final de ano, que é as coisas de últimos dias, onde as crianças fazem festa, enfim. Duas meninas chorando muito. Elas choravam, se abraçavam e choravam. Eu falei, como é que está acontecendo? Não, porque a gente não vai se ver mais, não sei o quê. Eu falei, mas como? Você vai mudar? Ela falou, não. Aí o garoto falou assim, ah, liga não, Marcemino. Elas moram na mesma rua. Elas estavam chorando, porque elas vão perder o espaço. Enfim, aparentemente, isso é contraditório, mas me põe a pensar o quê? Nas estratégias que as pessoas usam o tempo inteiro para se proteger dessa anestesia. Alguma coisa, assim, na relação entre essas meninas, de afetividade delas, aconteceu o tempo inteiro e que a gente não se deu conta, a gente não percebeu. O ano passado, na escola, aconteceu um movimento muito interessante lá, porque a rede municipal impõe um uniforme escolar para os alunos que não... O short, por exemplo, é para menino e para menina. É o mesmo short. Ele fica igual para o Donald. Enfim, ele ignora meninos e meninas. E é muito feio. Eu vejo algumas colegas dizendo assim, não, eles têm que usar o uniforme, sim. Eu quero todo mundo esmorfo aqui dentro, porque é azul, então fica todo mundo igual. Aí, umas garotas se uniram, elas fizeram um movimento na escola e conseguiram flexibilizar o uso do uniforme, porque elas não admitiam. Aquele padrão. A escola acabou cedendo via conselho de escola, enfim, e elas conseguiram isso. Então, são estratégias que as pessoas usam o tempo inteiro, ainda mais na pré-adolescência. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre a questão das estratégias, enfim, desse ponto de vista. Acho que é Ana. A Ana, ela pediu para falar. Bom, eu queria tentar pensar em uma linha do que vocês já falaram, respondendo especialmente para o engenheiro ali, Saúl. Pensando no seguinte... Eu posso ficar em pé? Não, é só porque aí eu consigo enxergar. Eu acho que... Eu sou psicóloga e acho que essa discussão, ela atravessa... Ela é atravessada pela psicologia. Muitas vezes, o que eu acho que falta a gente fazer com os nossos alunos, seja de qualquer área, seja a área que for, mostrar que a educação do afeto, ela não é um detalhe. Então, quando eu digo para os meus alunos, se lembre, por exemplo, de coisas que te marcaram na vida escolar, quando eu digo isso para os meus alunos da universidade, eles nunca lembram de estudar elétrons ou trigonometria, etc. O que ele lembra é da relação que ele teve com o professor, da discussão que o professor fez com que ele se sentiu-se humilhado, do cheiro da merenda escolar. Então, o que eu acho é que a gente vive numa sociedade que acredita que isso tudo é uma bobagem. Mas, na hora que você retoma um adulto e diz o que é que realmente importa nessa vida escolar que você teve, ele é capaz de dizer. Então, quando a gente aposta na educação estética e das sensibilidades, é para que a gente possa recuperar essas dimensões e fazer com que as pessoas aprendam a olhar também para isso. Então, acho que a ideia não é simplesmente não olhar mais para os elétrons e etc. Nem sei falar mais dessas coisas. Mas é olhar para o que é que você pensa quando você pensa sobre isso. Então, a dimensão afetiva não dá mais para ser dissociada da dimensão cognitiva. Então, quando eu era estudante, a gente dizia que o professor bom era aquele professor que ferrava todo mundo. E hoje o que a gente tem é será que ele é bom mesmo? Será que o fato de ele ter prazer em todo mundo tirar nota baixa, isso é realmente algo que pesa na avaliação dele como docente? Sem pensar nas notas da CAPES e etc., de produtividade. Mas o que é que ele provoca na gente? Então, acho que quando a gente se depara com pessoas que não estão habituadas com essa possibilidade de dizer o que é que isso tudo provoca em mim, eu acho que a gente tem que fazer esse exercício com eles. nem que seja um exercício cotidiano, mas mostrando a seriedade, a importância que isso tem. Porque se a gente começar a falar do caso dos policiais que compraram cesta básica, eles podem achar que os policiais são uns idiotas, uns abastados. Por que eles fizeram isso? Agora, é importante pensar, do ponto de vista da relação entre as pessoas, o que é que isso nos provoca. Marcemino. Acho que essa questão que você coloca é muitíssimo pertinente e é uma preocupação que particularmente me atinge quando a gente olha para a maneira como a gente acaba fabricando as relações no espaço da escola. Porque quando a gente exige o silêncio absoluto, quando a gente exige os olhares, a atenção exclusiva, quando a gente silencia, quando a gente diz que quem dita as regras não é você, sou eu, o que a gente está fazendo é provocar práticas de anestesiamento. Tem um texto que eu e Ana escrevemos há um tempão atrás, que chama Coma tudo, mas sem saborear. Relações constitutivas entre o pensar, sentir e fazer. E a gente discute um pouco isso, que é essa ideia de que, apesar de tudo, ainda assim, existe algo que nos faz tentar o tempo todo e contra. É bem aquela ideia da dialética em paralisia que o Benjamin coloca e que acho que nos ajuda a olhar para isso. Na mesma relação, há, sim, a questão da dominação que é posta, mas também é a resistência. Então, na mesma medida em que o uniforme é posto, existe alguém que vá problematizar essa questão. E acho que nos cabe fomentar justamente esses contrapontos. Fomentar justamente essa possibilidade de olhar e pensar diferente, de cavar as brechas, de achar as lacunas para poder fazer com que as coisas ocorram. E isso faz com que a gente entenda, inclusive, que, às vezes, o silêncio é necessário. Às vezes, a atenção total àquilo que eu, professora, estou dizendo é imprescindível. Mas dentro de um determinado contrato social é o que é estabelecido, não como uma regra que está posta de maneira unilateral. Então, a partir do momento que isso é construído coletivamente, a gente também educa esse sentimento de respeito e de reciprocidade. É importante porque todo mundo gosta de ser ouvido e, nesse momento, é isso que a gente está se propondo a fazer. Então, quando a gente fala da educação dos sentidos, é para o bem e para o mal. A escola provoca isso mesmo quando a gente pensa que não está fazendo. E essa é a grande questão. Quer falar, João? Disse. Eu vou passar o microfone para a Gabriela e a gente tem que encerrar. Está bom? Muito obrigada, Nana. Obrigada, João Francisco. Eu sou a Gabriela, sou professora de educação infantil aqui da Rede de Campinas. e a fala de vocês me fez pensar em muitas coisas. E uma das coisas que eu fiquei pensando quando o professor João fala que todo conhecimento começa com espanto, eu me lembro que eu fiquei muito espantada quando uma vez me disseram que a gente tinha que perguntar para as crianças se eles queriam tirar a blusa ou não. Tirar a blusa. Se eles estavam com frio ou com calor. a gente atribui que os pais colocam roupa demais nas crianças e na hora que eles chegam a gente já vai tirando ou diz que não pode tirar porque está frio mas o bichinho está suando. E a primeira vez que me falaram isso eu falei, nossa, aquela foi a minha cebola. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E isso mudou muito a minha prática porque eu comecei a perguntar para as crianças e mostrar para eles, dar indícios a eles do que era calor, do que era frio. Olha, você está gelado. Olha, você está suando. Acho que se você tirasse a blusa você se sentiria melhor. E muitas vezes estar com a blusa não é pelo frio é porque a blusa é nova e eu quero ficar com ela como já aconteceu em outros momentos. Então eu fiquei pensando minha formação foi na USP, em Ribeirão Preto. Acho que foi uma faculdade muito bacana. mas acho que não me ensinou a ser professora. Eu fui aprendendo a ser professora com as crianças. E eu acho que falta alguma coisa ainda na faculdade com relação a isso. Eu queria que vocês dissessem só um pouquinho do que a gente poderia fazer dentro desses cursos de graduação para trazer esse olhar do sensível. Na faculdade eu não aprendi como eu resolvi um conflito. e é o que eu faço o dia inteiro. Entendeu? E eu resolver o conflito por eles eu não estou ensinando nada para eles. Então eu tive que procurar outros jeitos outras formações que tivessem um olhar mais voltado para isso para aprender a lidar com essas coisas. E eu me pergunto como eu me formei sem saber disso. quantas coisas a gente vê no curso de graduação que não é o mais importante. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso porque isso é uma coisa que me angustia bastante. Eu me aposentei. Na tarde tem uma mesa com a Tamara e com a Cristina que deve estar aí também que vai falar exatamente dos saberes de centro. É um bocadinho. Bom, Gabi, a gente também já teve oportunidade em outros momentos no próprio grupo de pesquisa de discutir um pouco em relação à formação inicial e continuada no sentido da formação que ocorre até com o professor iniciante mas nas práticas educativas, na sala de aula, nos estágios. E a gente sabe que a formação inicial do professor ela não vai, não dá conta e não daria conta em nenhum modelo ou formato de todas as questões da prática. O Sean coloca bem quando ele fala das zonas incertas da prática que são aquelas adversidades que nos ocorrem e que fazem com que a gente passe a refletir a partir do cotidiano e produzir novos saberes. Ainda assim, não há dúvida de que a gente precisa começar a tornar ainda mais intenso esse movimento de formação de um professor que olha de maneira mais crítica e reflexiva para o conhecimento desde o início da sua formação. Acho que isso é algo que precisa ser sempre lembrado, sempre posto em prática, é a linha do horizonte. A gente tem que lembrar disso e cada vez mais tentar aprimorar essa formação que é pensada para o professor nas séries iniciais. Eu fui aluna aqui dessa faculdade, do curso de pedagogia, e de tudo que eu vivi aqui teve um professor, um cara, que eu não posso contar quem é, porque ele está aqui na primeira fila, que quando eu fiz estágio eu ficava muito aflita, porque eu pensava muito isso, Gabi. Eu dizia para o Guilherme, Gui, eu tenho um semestre de metodologia e ensino de matemática, e se eu pegar um quinto ano e tiver que dar divisão de três algarismos que eu sei fazer, mas não sei ensinar, como é que eu vou fazer isso? Ele falava, você quer ter um curso de matemática inteiro, um de ciências também, de história também, de geografia também, artes, não vai acontecer. E uma coisa que eu aprendi é que a melhor coisa que a faculdade podia fazer por mim era me ensinar essa é uma boa perguntadeira, porque, a partir disso, nós poderíamos buscar as respostas que fossem necessárias para aquilo que fosse acontecer. naquele ano especial, eu tinha um caso, porque era um aluno que tinha uma necessidade educativa especial, e eu ficava muito brava porque eu não tinha uma formação que me permitisse lidar com aquela criança e entender a sua especificidade. Mas aí eu fui aprender que depois dele viriam outros, e todos eles têm suas especificidades, e que eu ia precisar entender especificidades, e que eu ia precisar entender na medida em que essas crianças aparecessem, na medida em que eu fosse ser educadora de educação infantil, e perceber essas crianças em conflito. É por isso que a gente acredita muito na formação continuada. A formação do professor não pode ser só inicial, a gente tem que estar em constante formação. Acho que é um pouco isso. Não tenho muito a acrescentar, não. Só me lembro de umas experiências, ainda algumas universidades continuam tendo. Eu tive agora, em dezembro, passado fazendo uma palestra na Federal do Rio, onde eles mantêm ainda um colégio de aplicação, que isso é fundamental que as universidades tivessem. Um colégio de aplicação onde sejam aplicadas as teorias que são aprendidas. Quer dizer, e o que acontece lá alimenta as salas de aula. Então, acho que essa ideia do colégio de aplicação, da universidade, está sempre ligada a uma escola de ensino de primeiro e segundo grau. Isso seria sempre fundamental. Mas, nessa nossa pátria educadora, vai se cortando os custos cada vez mais da educação. E eu queria só contar a minha agora, a minha dimensão sensível, a minha experiência. Eu também sou psicólogo por acidente de percurso. depois fiz mestrado em educação, doutorado em educação, e livro de docência em artes, mas sempre trabalhei com a questão da arte como conhecimento. E, fora umas experiências iniciais no curso de psicologia, logo fui para o curso de artes. E aí eu me deparei com uma coisa mais dramática ainda, que eu trabalhava. A arte como conhecimento e a arte como fundamento da educação, a educação através da arte. E os cursos de artes no Brasil, eles surgiram muito dos cursos de belas artes, dos conservatórios, quer dizer, isso aí foi para dentro da universidade. E era necessário se formar professores, mas quem foi dar aula nos cursos de artes eram artistas, não tinham formação pedagógica. E eles resistiam bravamente, com unhas e dentes, a discutir educação. Dentro dos cursos de artes. Porque educação, ser professores para eles, era uma coisa menor. Eles eram artistas. E eu dizia, mas o que você está sendo aqui? Não é professor de artes? Então você é professor. Então é isso que a gente tem que discutir. Isso foi ao longo dos meus trinta e tantos anos, e essa discussão não parou, não acabou ainda dentro dos cursos de artes. Ela mal começa. Antes de encerrar, eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui, primeiro para agradecer a presença de todos nessa primeira metade do nosso encontro. E dizer que teremos, o GPEC está organizando o nosso sétimo seminário Fala Outra Escola, que é um evento bienal, acontece sempre no mês de julho. Esse ano será do dia 14 a 17 de julho na Faculdade de Educação, e as inscrições estão abertas até o dia 31 de maio, 30 de maio, para a participação como ouvintes ou com apresentação de trabalhos. O Fala é um seminário que preza muito pela participação dos professores. Então a ideia é oferecer espaços para diálogos, cada professor que tiver uma boa experiência para contar, uma coisa bacana que gostaria de dividir com outros colegas, pode submeter o resumo e participar das sessões de diálogo, que é um momento muito interessante de troca de experiências e é sempre muito enriquecedor. A gente está na sétima edição já do Fala, e a ideia é poder, esse ano, trazer pessoas que queiram discutir temáticas acerca de um eixo gerador que é o teu olhar transforma o meu. Está bem? É isso. Obrigada a todos. Aplausos